Olá, muito boa noite! Vemos trazendo mais um Webnews pra você aqui. E começando, falando do WhatsApp, anunciou nesta quinta-feira 2 que a transferência de histórico do iOS para Android precisará utilizar cabos. Isso era um rumor que surgiu no começo de julho e agora se confirma como verdadeiro. O serviço de migração foi oferecido inicialmente para usuários de Samsung em vento especial lançado da companhia e depois começou a ser liberado para alguns usuários. Agora, a empresa afirma que ele será oferecido a todos gradualmente nos próximos dias. A transferência do histórico será feita sem que as mensagens sejam enviadas ao WhatsApp no processo no intuito de preservar a segurança dos dados e incluir arquivos de voz, fotos e vídeos. Para executar a migração, é preciso ter a versão 10 ou superior do Android. Assim que o cabo USB-C para Lightroom for conectado, o WhatsApp perguntará se você quer transferir os dados do celular antigo para o novo. Segundo os desenvolvedores, este era um dos recursos mais pedidos pelos usuários, afinal, era muito ruim trocar de um sistema para o outro e perder todo o histórico de mensagens trocadas ao longo de anos. A maior dificuldade era a diferença na linguagem de comunicação entre o iOS e o Android, o que impedia transferência automática, mas que foi solucionado após as equipes trabalharem de forma conjunta. Por enquanto, não há previsão de quando a empresa planeja fazer o caminho inverso, levar chats do Android para o iOS, mas isto não deve levar tanto tempo assim. Talvez o anúncio ocorra com a chegada dos novos iPhone 13 e marcado para o dia 14 de setembro. O jeito é aguardar por novidades oficiais aí então da empresa. Esse é o Web News de hoje, a gente promete voltar na segunda-feira, trazendo informações atualizadas do Mundo Web para você aqui no seu Boa Noite Cidade. Beleza? Um grande abraço a todos e até lá.